Olá, terça-feira, 29 de dezembro de 2009. Acompanhe agora algumas notícias que foram destaques no dia de hoje, aqui na TV do Jornal Alô Brasília, direto da redação. Motorista de ambulância conduziu o veículo pela contramão quando bateu em um caminhão. Dentro da ambulância estava uma mulher em trabalho de parto. Após a colisão, o motorista foi submetido pela polícia militar ao teste do bafômetro. Foi verificado que ele estava alcoolizado. Ismael Silva Castro, de 50 anos, foi levado para a 30ª Delegacia de Polícia. Ele vai pagar multa de R$ 957,70 e terá licença para dirigir suspensa por um ano. O corpo de bombeiros prestou socorro e levou a gestante para o Hospital Regional do Paranoá. A Secretaria de Saúde divulgou nota à imprensa informando que já foram tomadas providências para a abertura de um processo de sindicância com o objetivo de apurar os fatos. Faltou água por mais de 48 horas no Guará 1 e 2 e o abastecimento só deve ser normalizado ao meio-dia de hoje. Os moradores do Guará estão sem água desde sábado. A assessoria de imprensa da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal informou que a falha no abastecimento teria acontecido por desgaste natural de uma válvula de pressão. A Caesb não deverá ressarcir os consumidores pela falta d'água e justifica que só cobra pelo que é consumido. Por isso, não deverá haver descontos nas contas. Tensão no Suriname aumentou por causa da cobrança por informações sobre os desaparecidos. Segundo o padre José Virgílio da Silva, há no mínimo sete desaparecidos, entre eles brasileiros. A Embaixada do Brasil no país informou que pelo menos 20 brasileiras foram violentadas sexualmente durante o conflito e quatro brasileiros seguem internados em estado grave. Especialistas estão otimistas. Os números mostram que o Brasil deve começar o ano novo com o pé no acelerador. As perspectivas mínimas de crescimento são de 5% segundo economistas. Há analistas que estimam a taxa de expansão dos investimentos da ordem de 20% em 2010. De acordo com o Fundo Monetário Internacional, a expansão da economia mundial não deverá ultrapassar 3,1%. O primeiro casamento homossexual realizado na América Latina gerou protestos da Igreja Católica. Dois homens contraíram matrimônio nesta segunda-feira em um do fogo. Eles haviam tentado se casar no dia 1º de dezembro, após obter uma autorização para o matrimônio em um cartório civil de Buenos Aires. Mas uma controvérsia judicial impediu a concretização do enlace. A Igreja Católica demonstrou preocupação sobre o casamento na Argentina. O bispo Juan Carlos disse à imprensa local que a união é um ataque contra a sobrevivência da espécie humana. Se você é daquelas pessoas que faz planos para começar o ano novo de uma forma diferente, nós temos uma sugestão. O que você acha de colocar na sua lista de objetivos a participação em projetos que visam o bem do próximo? Gostou da ideia? Então anote. A creche Celuz na QS 109 da Samambaia está precisando de ajuda. A instituição não tem fins lucrativos e atualmente atende cerca de 110 crianças carentes. Mas o objetivo é que mais de 450 crianças sejam atendidas depois que as instalações da creche estiverem concluídas. Vale lembrar que as crianças atendidas pela Celuz estão inseridas em famílias desestruturadas e com baixo poder aquisitivo. Quem quiser ajudar, pode entrar em contato pelo telefone 3359-7888. É uma boa chance para começar o ano de uma forma que vai fazer a diferença na sua vida e principalmente na vida dos outros. Eu fico por aqui, mas estarei de volta amanhã. Tenha um ótimo dia!